Seguinte, hoje estamos aqui com a Nancy. Novamente, eu quero fazer um vídeo com uma build meta pra Nancy, que é a build que eu mais uso na Nancy. Então, machucar, garras envenenadas e habilidades com fios. E eu vejo bastante gente dizendo que essa perk não funciona muito bem com eles, mas comigo funciona muito bem, mano. Não tô dizendo que em todas as partidas ela funciona, mas eu diria que 75% das partidas ela funciona muito bem comigo. 24 pontos em selvageria, 5 pontos em resistência. Essa aqui é a minha skill tree, e é isso, bora pras partidas. Bora. Tem sangue aqui, vou pegar, prontinho. A gente tá com cookie e hitchhiker. Isso aqui pode dar muita merda, hein. Isso pode dar muita merda, muita merda. Vou pegar esse sangue aqui, prontinho. Fecha aqui. Vou descer já. Tem mais aqui? Não. Você tá zoando que você não vai se mexer, mano. Ah, bom, que susto. Não quita não, por favor, na moral. Por favor. De verdade. Obrigado. Obrigado. Vamos, Koki, vamos. Vou botar os cadeados, meu filho. Tranca aqui. Vou pegar esse sanguinho aqui. Perfeito. A gente não tem buba. Bem que nesse mapa aqui o buba nem é tão necessário. Pronto. Eu vou botar ali agora. Não consumiu uma trap minha. Então eu tenho uma trap extra. E eu vi alguém ali se mexendo, hein. Uh, não consumiu de novo. Eu tenho duas traps extras. Eu vi alguém ali se mexendo, hein. Será que eu tô vendo coisa? Cadê o hitchhiker? Não tá no base não, né, irmão? Não tá no base não, né, irmão? Deixa eu dar uma olhada nessa porta aqui. Tem trap. Deixa eu dar uma olhada naquela. Uh! My leg! My leg! O hitchhiker tá com ela. Tá. Tem alguém ali. Sabia que eu tinha visto alguém. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Você acha que eu vou cair nesse seu truque? Toma. Botar uma trap aqui. 50 horas pra botar trap. A Nancy devia ser bufada, mano. Sinceramente. Ah, errei? Não acredito. Vou botar outra aqui. Hitchhiker matou a Kony. Perfeitinho. Mais 50 horas pra botar trap. Ele tá ali. Eu vou pra lá. Everyone down the devil's river. Desligaram o gerador. Vem aqui agora. Tem stamina. Calma, carrega. Tem trap ali. Então se ele passar, ele tá fudido. Passou, tá fudido. Eu tenho que ser rápido agora. Ué, ele passou de volta? Nem tirou a trap, amigo. Carrega a stamina. Carrega a stamina, Nancy. Toma mais um. Vai, vamos. Mais um. Ai. Mais outro. Boa. Boa. Eu espero que os caras tenham ido verificar o gerador, mano. Eu não tinha muito como fazer isso, não. Não podia deixar o cara aqui de boa. Mataram alguém. Mataram alguém. Acho que mataram a Ana. Mataram. Boa. O cookie tá lá em cima. Então tá perfeito. Eu uso o meu poder agora. Eu vejo onde a Nancy tá. A Nancy não. É Virginia, caralho. Usa o poderzinho. Usa o poderzinho. Vambora, vambora. Tá, ela tá dentro da garagem. Ela tá naquela porta ali. Tá sendo perseguida? Tá. Caiu na trap, caiu na trap. Calma aí. Passou de volta? Eita. Toma. Tô cego, mas eu não tô... Não tô idiota, não. Matei. Que delícia. Ainda sobrou uma trap que eu nem usei. Perfeito. Eu amo quando essa perk funciona, cara. Eu amo, amo, amo. Bora de próxima. Vambora. Novamente aqui no mapinha da Nancy. Com a Nancy. Hitchhiker e Koki. Novamente. Os mesmos... Nossa. É exatamente o mesmo mapa com os dois mesmos killers. Pelo menos esse Koki tá se mexendo. Pega aqui. Perfeito. Não tem... Não tem sangue aqui. Só tem uma caixinha de sangue aqui. Então tá bom. Fazer o quê? Descendo. Fechou. Não, amor. Você fecha do outro lado, gata. Trancou. Perfeito. Tem gente ali, ó. Tem gente ali na cabaninha que eu vi. Mas eu não vou pra lá, não, mano. Tem que botar minhas traps. Ok. Ixi, que... Que passinho são esses? Aí é o Koki ali em cima. Mó passinho. Bota aqui. Perfeito. A minha... A minha perk funcionou. Então eu tenho uma trap extra. O Hitchhiker tá ali. Eu nem peguei sangue, né? A gente não tem exterior alarms mesmo. Botar... As outras... Vou botar o resto das outras traps. E vou... Na real, eu vou primeiro olhar a bateria. Porque não tem ninguém lá. Olha, a Ana tá ali. E o Hitchhiker tá seguindo ela. Ah, ela desviou. Ela me viu aqui. Pula. 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 Periguete. Eu vou botar minha trap aqui. Espero que eles olhem a bateria rapidão, mano. Prontinho. Deixa eu ver onde eles estão. Ai, tem alguém na bateria. Ah, não tem não. Ele entrou lá. Ele trancou. Tá. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ah, ele desceu, caralho. Eu achei que ele tava subindo. Vou botar essa última trap aqui dentro. Por favor, não consume. Consumiu. Que bosta. Se eu tivesse tempo, eu tiraria e colocava ela de novo. Mas demora muito as traps da Nance pra colocar. Então eu não vou perder meu tempo com isso, não. Hitchhiker tá lá na casa. Vou dar uma olhada aqui. Porque eu não confio muito no cookie. Tá, tá trancado. Pega esse sanguinho aqui. E a gente alimenta o velho. Desligar um gem. Ah, subindo. A vagabunda. Você vai lá? Então vai lá. Então vai lá. Vou alimentar aqui. Rapidinho, rapidinho. Prontinho. Level 2. Deixa eu ver as portas aqui. Trancado. Perfeito. Vou... Nossa, o foda que eu tenho que olhar a bateria. Ah, o Hitchhiker tá lá em cima. O cookie tá aqui. Tá, eu tenho que ligar o gerador. Olhar a bateria. Eu tenho que fazer tanta coisa. Carrega a estamina. Vai pra onde, meu filho? Essa estamina da Nance que não carrega nunca, mano. E eu, hein? Tá trancado. Tá tudo trancado. Vamos lá. Gerador, gerador, gerador. O cookie vai subir de novo. Gente, eu vou ligar essa porra, hein? Vamos. Boa. Perfeito. Eu vou usar meu poder. Sony tá embaixo de mim. Ele tá na porta aqui embaixo. Ou naquela lá. Não sei. Tá os dois lá em cima, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Tá, não tem ninguém aqui. Eu vou ter que olhar a casa também, hein? Tô sozinho aqui. Trancado. Tá, vamos rápido. Ó, não é possível que vocês dois tão aí em cima e ninguém conseguiu pegar a Ana. Nem fizeram ela pular o poço? Ah, fizeram. Tá. Tá. Pelo menos fizeram ela pular o poço. Não precisa matar, mas tipo expulsa, sabe? Trancado. Trancado lá. Olhar de novo aqui a bateria. Essa tá trancada. Tá trancada também? Tá trancada também. Tá aberta, caralho. Ali, ó. Ali, ó. Tem outra pessoa aqui. Filho da puta! O cu que colocou cadeado ali, graças a Deus. Senão a corna teria comido o nosso cu. Ele pulou o poço. Hitchhiker? Ainda bem que você sabe. Os dois erraram? Puta que pariu. Ai, puta que pariu. Somos incríveis. Você vai ligar, mano? Cadê suas traps, Hitchhiker? Cadê suas traps? Ih, caralho. Ele não viu? Ah, acho que ele foi tentar da portada. Oi. Caralho. Caralho. Tá. Todo mundo aqui, gente. Todo mundo aqui não, hein? Todo mundo aqui não é bom não, hein? Vazei. Vou vazar. Será que o cookie vai ligar? O cookie tem que ligar? Caralho. Ninguém vai ligar essa porra. Gente, mas vocês são... Vou te contar, né? Vou te contar. Puta que pariu. Ligado. Mano, o que que tu tá fazendo aqui? Puta que pariu, sabe? Tu não tá aqui pra desligar... Cala a boca. Cala a boca que eu tô falando, cookie. Se não tá aqui pra ligar a bateria, você tá ali rodando pra quê? Pra quê? Desligaram o gerador. Cadê o Hitchhiker? Nossa, minha câmera tá torta. Agora que eu vi. Tá, tá ali em cima. Mano, tu não vai. Tu não vai. Tu não vai. Cacete. Ou tu vai ou tu fica, irmão. Tu não sabe pra onde ir, caralho. Deixa eu voltar pra cá. Usar meu poder. Tá, a Connie tá... Tá ali naquela casa de lá. Eu tenho... O... A habilidade da Nancy de ver quem tá mais perto de mim. Então eu tô assumindo que não tem ninguém aqui. Se eu vi a garota que tá lá do outro lado do mapa... Alguém caiu numa trap. Oi! Vou pegar... Não, pode matar, pode matar, vai. Ele merece, tadinho. Vai ligar essa porra? Então liga essa porra. Finalmente alguém morreu. Cara, tem um tempo que eu não... Não vejo a casa, né? Tem um tempão que eu não vou lá na casa averiguar. Hitchhark tá indo lá. Vou ficar de olho pra ver o que ele faz. Pegar um pozinho aqui. Eu acho que o Hitchhark matou mais um. Perfeito, meu irmãozinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perfeito, perfeito. Tudo que a gente precisa. Tá. Você vai ficar seguindo? Você vai ficar me seguindo, porra? Vou usar meu poder. Ai. Tá na casa, tá na casa, tá na casa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Hitchhark tá subindo. Hitchhark tá subindo. Tá vendo, mano? O cookie fica seguindo os outros em vez de verificar a saída. Meu Deus. Meu Deus. Tá. O Hitchhark achou. Eu vou alimentar o velho. Ai, caralho. Caralho, caralho. Caralho. Ele pula a janela. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Vambora, vambora, vambora. O cookie chegou? Não, ele pulou o poço, eu acho. Ah, não pulou, não. O cookie só é cego mesmo. Sinceramente. Vou pegar mais sangue. Uh, morreu. Delícia. Eu vou pegar um pozinho, então, pra saber onde é que tá o Leland. Não, nem vou pegar pó, não, na verdade. Tá quase carregando a minha habilidade. Eu vou usar, depois eu pego pó. Vamos lá. Ai, ai. Tá na casa, tá na casa. Vambora, vambora, vambora. O Hitchharker tá indo lá. Eu acho que ele não abre a tempo, não. A gente tem... Nobody escapes hell. E ele ainda precisa destrancar o portão lá da frentão. Então, a gente tem tempo. Hitchharker chegou lá. Ele abriu a porta da frente. Eu tô pensando em desligar o gerador e subir. Cadê, 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 cadê? Ué, gente, cadê esse garoto? Calma aí, que eu vou usar o meu poder. Ele tá no porão. Ele pulou base. Perfeito, então. Eu vou pegar sangue e vou alimentar o velho pra ele ficar no 5. Só mais um baldezinho. Vou pegar um pozinho aqui também. Perfeito. Ué, essas partidas estão intensas, né? Jogar de nense é sempre uma partida muito intensa. Não sei porquê. Só mais um baldezinho de sangue. Cadê? Eu tenho a suspeita... De que o Leland vai... Vai vir aqui... Dar facada nesse velho. Eu tenho essa suspeita. Eu tenho essa suspeita. Pega aqui. Prontinho. Level 5. Eita na bateria. Hitchhiker tá lá. Boa. Vou chegar, vou chegar, Hitchhiker. Vou chegar pra te salvar. Vou te ajudar, meu irmão. Irmão latino. Mentira, o Hitchhiker não é latino. Ele é branco. Branquelo. Ué. Toma. Roubei. Adoro roubar kills. GG, GG. Bora de próxima. Nossa, câmera tudo travada. Que isso? Vambora. Já acordaram, velho. Tem que fazer isso aqui rápido, então. Não tão rápido, na verdade. Porque como eu disse 50 vezes e eu não vou cansar de dizer nunca. Até eles bufarem essa porra, nem se demora 50 anos pra colocar uma trap. Ó. Agora que acabou. Entendeu? Vai tomar no cu. Tem Danny? Não tem Danny. Não tem válvula ali. Vou botar a trap aqui. Pronto. Não consumiu. Delícia. Delicioso. Vou botar a trap ali. A gente não tem buba. Não, a gente tem Johnny e Cock. E Cock. Prontinho. Essa trap consumiu, infelizmente. Tem alguém aqui? Tem. Tem duas pessoas aqui. Ai, ai. Nossa, que vida boa. Não fazer nada. Não fazer nada. Vem aqui, Johnny. Vem aqui, Johnny. Vem aqui. Vai descer. Oi. Fila da puta. Fila da puta. Não vai andar não, porra. Ai, se eu te pego, Leland. Se eu te pego, Leland. Passou pra lá. Eu vou subir aqui. Vou subir aqui. Oi. Oi. Solta. Filha da puta. How dare you attack me like this, bitch. Mata, mata, Johnny. Mata. Acho que matou. Matou. Ih, o Leland caiu na minha trap. É isso que dá. Pega, menino. Coque. Pega, coque. Eu vou pra debaixo do poço que ele vai pular. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Desligaram a bateria. Mas já, gente? Oi, querido. Nos encontramos de novo, velho. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Toma. Já foi dois. Alguém vai fugir, mano. Desligaram a bateria. Vou ter que subir por aqui. Alguém fugiu. Vai fugir a outra também? Cadê a Ana? Ana. Tá atrás do velho. Não vai pra bateria, Ana. Não vai pra bateria, Ana, velho. Cadê você? Ela ali. Vem cá, gatinha. Toma. Toma. Vai, vai, vai. Chega, chega, chega. Ah, sem insamina. Pega. Pega, Johnny. Pega, pega. Maceta. Você consegue, você consegue. Macetou. Matou. Boa, garoto. Fugiu só uma, gente. Que delícia o verão. É isso, é isso. GG. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Nancy. Deixem o like e se inscrevam que isso me ajuda pra caramba. E é isso. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.